E começou o Circuito Gastronômico de Linhares. O evento vai até o dia 26 de outubro, quando acontece um grande festival de gastronomia na Praça 22 de agosto. Apreciadores da Boa Comida já podem degustar os pratos que irão compor o festival. A terceira edição do Festival Gastronômico de Linhares retoma o ciclo de eventos da cidade este ano. Os preparativos para os três dias do evento começam hoje com o Circuito Gastronômico, onde os 14 restaurantes que participam do festival apresentam seus pratos ao público. Iniciaremos hoje, dia 13 de outubro, o Circuito nos Restaurantes do Festival de Gastronomia de Linhares. Então vocês terão de visitar os restaurantes para apreciar os pratos de 13 até 26 de outubro. Depois nós estaremos recebendo todos vocês, a toda a população de Linhares e cidades vizinhas que nos assistem, na Praça 22 de agosto, nós teremos ali um grande evento esperando todos vocês em um só local. Cada restaurante atenderá os clientes que querem conhecer o prato concorrente à sua maneira, podendo oferecer um desconto de até 20%. Vocês podem acessar diretamente o site da Prefeitura de Linhares, www.linhares.es.gov.br e lá vai ter todos os 14 restaurantes com todos os pratos também que estão disponíveis para este festival. Que a população de Linhares é conhecida por ser muito exigente, disso nós sabemos bem. Na cidade, quem quer trabalhar no setor gastronômico precisa caprichar bastante para conquistar o linharense. O festival possibilitou que aqueles mais fiéis a um estabelecimento ou outro pudessem degustar e comprovar a qualidade de todo um setor. O festival retoma este ano e a expectativa é de que a cidade possa conhecer e apreciar o que é produzido por aqui. 2023 é o ano da retomada dos eventos e Linhares tem mostrado isso durante o decorrer deste ano. E a gente está feliz que nós fizemos em 2018, 2019 fizemos a segunda edição do Festival de Gastronomia e em 2020 seria a nossa terceira edição, mas veio a pandemia e nós ficamos praticamente três anos sem estar realizando este evento. A gente fica feliz agora de estar retornando e é um evento que a cidade gosta, que quem visita, quem participa, realmente sente saudades. E vai ser, mais uma vez, um grande sucesso. Muito bacana o festival que está sendo retomado, uma iniciativa muito interessante.